ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Namorado de Ana Carolina é preso, confessa ter matado a jovem e dá detalhes sobre o crime à polícia. Desocupação diária no corredor do Mindu é marcada por discussão entre oficial de justiça e defensor público. Conselheiro Nacional do Ministério Público visita presídios de Manaus e cobra medidas para diminuir superlotação. Artesãos lucram em rodada de negócios na feira internacional da Amazônia. E ainda a alta do dólar muda o destino das férias. Roteiros de viagens nacionais agora são os preferidos. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Boa noite. Foi preso um dos envolvidos no assassinato de Ana Carolina em Nascimento dos Santos, a jovem de 18 anos que foi esquartejada. Franklin da Silva Conceição, de 20 anos, deu detalhes à polícia sobre o crime. Depois de 19 dias de investigação, a polícia prendeu Franklin da Silva Conceição. De acordo com as investigações, foi ele quem convidou a jovem para uma festa regada a drogas nesta casa no Novo Aleixo. Aqui, outras pessoas esperavam o casal. Segundo o acusado, Ana Carolina foi morta porque se recusou a fazer sexo com os amigos dele. O rapaz, então, menor, resolveu manter a força, a relação sexual com a Ana Carolina, que retrucou, refutou, não quis manter e teria dado um tapa na cara desse menor. E por conta dessa situação, instigou os demais a cometerem essa atrocidade que foi furar a Ana Carolina por inteiro. Os suspeitos decidiram roubar um carro para jogar o corpo de Ana Carolina em algum lugar. Mas o plano deu errado. Foi quando eles decidiram esquartejar a jovem. Roubaram um táxi nas cercanias aqui do Novo Aleixo. Só que na hora que chegavam à casa onde estava a Ana Carolina, o corpo da Ana Carolina, eles foram abordados pela polícia militar e abandonaram o intento do táxi. De modo que o plano B foi cortar o corpo da Ana Carolina para poder facilitar o descarte. Neste vídeo gravado na delegacia de homicídios, Franklin confessa a participação dele no crime. Foi tu que foi buscar a faca? Mandaram buscar-se. Tu buscou a faca na casa de quem? Fui na casa da minha mãe. Tu pegou a faca da casa da tua mãe? Isso. Durante a apresentação de Franklin, a família da jovem estava revoltada. Não dá pra ir, meu pai! Pode pedir uma ajuda! Pode pedir uma ajuda! Agora a polícia procura também por Rodrigo da Costa, Gênesis da Silva, conhecido como Capataz, e outro suspeito, identificado como Wesley. Ao todo, sete pessoas participaram do crime. Três são adolescentes. Um foi apreendido, é o filho do traficante Marquinhos Capucho. Agora a polícia procura por mais dois menores. E a família clama por justiça. Justiça! Justiça! Eles não merecem conviver no meio da sociedade, que quem faz um tipo de barbaridade desses que fizeram com a nossa filha, não merece estar no meio da sociedade e nem ser chamado de ser humano. Pra nós, família, eles são um monstro. Minha filha, mesmo morrendo, dizendo que amava ele, ele negou isso. Eu quero só que a justiça seja feita, só isso. E a justiça concedeu liberdade provisória a Kimberly Casey, de Jesus da Silva, de 19 anos, presa em julho deste ano, depois de confessar ter matado com 13 facadas o próprio pai. Ela vai ser encaminhada ao projeto Reducar, mas deve comparecer ao fórum todos os meses para justificar as atividades e vai ser monitorada por meio de uma tornozeleira eletrônica. Uma área no entorno do corredor do Mindu foi desapropriada hoje. Houve discussão entre um defensor público e oficiais de justiça. A ação começou às cinco e meia da manhã. Ao todo, são 24 imóveis, sendo seis autorizados pela justiça para demolição. Isso tudo por conta de uma obra do corredor viário do Mindu, que será a ampliação da avenida Natan Xavier. Vai desde a ponte João Câmara até o Tasmirim. Então, pra fazer essa obra, a gente precisa que essas pessoas acordem e saírem. E tem algumas que estão resistindo. E como elas estão em área de preservação permanente, elas não poderiam nem ser indenizadas. Houve confusão entre a oficial de justiça que cumpriu o mandado do juiz Adalberto Carim da Vara de Meio Ambiente e o defensor público. Não, eu vou esperar alguém chegar. Então, por favor, eu vou ter que dar, infelizmente, eu vou ter que proceder. Eu vou ter que lhe dar a ordem de prisão, tipo, eu vou ter que lhe dar a voz de prisão. Eu estou lhe pedindo. Se eu estou obstruindo o cumprimento de uma ordem judicial. O termo de ajustamento de conduto está sendo frontalmente descumprido. O município está ignorando o termo, fazendo ações judiciais, ações de violação do meio ambiente, ações civis públicas, querendo retirar essas pessoas todas aqui na marra, sem direito a qualquer indenização. A população também tentou barrar a justiça. Alguns até passaram mal durante a desapropriação. Mas, pouco a pouco, tudo era retirado das casas. Uma delas é de seu Francisco. Ele disse que não foi avisado da operação. Já chegaram com a ordem já para assinar agora, para demolir a casa, entendeu? Seis horas da manhã. Já essa dona de casa morava aqui há 20 anos. Ela explica que a prefeitura tentou negociar um valor de indenização abaixo do avaliado pela justiça. Por que que eu não tenho direito, e a prefeitura tem direito de fazer a obra dentro da área de APP, derrubar mato, derrubar árvore, derrubar... Isso aqui era verde, tinha área verde, eles estão derrubando tudo. Não adiantou. Pelo menos quatro barracos foram destruídos pela manhã. Os valores das indenizações serão repassados para os moradores assim que houver um acordo. E a Feira Internacional da Amazônia tem sido uma boa oportunidade para os artesãos. Na rodada de negócios de hoje, gente que ganhava um salário mínimo conseguiu lucro de até 15 mil reais. Os produtos aqui da região são a principal vitrine da feira. Para fechar negócio, basta se interessar e concluir a compra. Apesar da crise econômica que o Brasil enfrenta, a expectativa de quem participa da rodada de negócios aqui na Feira Internacional da Amazônia é boa. A Soframa espera movimentar cerca de 25 milhões de reais em produtos artesanais. Então a ideia é convidar aqueles empresários que acreditaram e aqueles que estão acreditando e os que ainda não conhecem a Zona Franca, para que venham para cá investir na Amazônia. Essa rodada, ela vem propor justamente você identificar novos parceiros comerciais, inserção desses produtores, desses produtos amazônicos no mercado, tanto no contexto nacional quanto internacional. Participam da negociação 27 empresas, 14 internacionais e 13 nacionais. Um dos países que saiu na frente nos acordos foi a Itália. Então a gente está tentando também fazer algumas parcerias com a empresa daqui, para explorar de novo o mercado europeu, que está ficando sempre mais sensível aos produtos naturais. Em 30 minutos de conversa, a Genilson vendeu 3 mil reais em cosméticos naturais feitos de matéria-prima. Mas para o microempresário, a vantagem de participar da feira vai além do lucro. É ganhar experiência de rodada de negócio, verificar o que o mercado de outros estados procura na região. A gente faz um produto hoje dedicado à parte regional. Délia é indígena da etnia Baré. Antes ganhava um salário mínimo. Depois de se tornar artesã, se qualificar e participar da FIAM, a renda hoje por mês chega a quase 15 mil reais. Virou uma joia chique, vamos dizer assim. Por isso nós também, nossos povos, estão agradecidos. E são esses produtos regionais que despertam a atenção de quem vem de fora. Quem compra acredita no investimento. O pessoal, quando pensa em artesanato, pensa naquela coisa mais simples, mais rústica. E as peças aqui são muito bem feitas. Então você leva, surpreende muito as pessoas. Além da rodada de negócios, a feira também oferece seminários científicos e exposições. Cerca de 80 mil pessoas devem participar até o dia 21 de novembro. Uma comissão visitou as unidades prisionais aqui na capital hoje pela manhã. Um representante do Conselho Nacional do Ministério Público veio a Manaus fazer um levantamento sobre a situação dos presídios. A visita começou pelo Centro de Detenção Provisória Feminino. A comissão conversou com algumas detentas. Entre elas, presas em casos que tiveram grande repercussão, como Marceline Schumann. Os representantes do Conselho Nacional do Ministério Público também ouviram reclamações sobre a estrutura e a lentidão da justiça. Mas sempre dizem que não existe o acesso de prazo. É sempre a explicação que não existe. Para o Ministério Público do Estado, a falta de investimentos no sistema prisional é uma questão de vontade política. Se investir no sistema prisional e essas pessoas que estão encarceradas receberem, por exemplo, as condições que estão sendo oferecidas aqui na área do feminino, por exemplo, essas pessoas que estão cumprindo pena ou preso provisórias retornarão para a sociedade e provavelmente não praticarão novos crimes. Então é uma economia para o Estado. Dois problemas preocupam a superlatação do sistema prisional e a demora na marcação do julgamento. E 70% dos presos são provisórios. São muitos provisórios que estão aguardando o julgamento. Nós colaboramos com isso. Nós não temos estrutura suficiente para levar preso para a audiência. Nós não temos viaturas e não temos policiais suficientes para isso. Então nós temos uma parte do gargalo conosco. A visita do Conselheiro Nacional do Ministério Público aconteceu depois da transferência de mais de 200 presos da cadeia pública, que começou a ser desativada. E de um motim no IPAT, que aconteceu na semana passada, quando um preso foi transferido. Vamos produzir relatórios, mas sobretudo vamos produzir diálogo. O mais importante de tudo hoje é que as instituições conversem entre si, que as instituições não se isolem e irmanem forças no sentido de buscar as soluções. O Instituto Penal Antônio Trindade também foi visitado. Na capital, são 6.836 encarcerados, para 2.924 vagas. As fiscalizações vão ser intensificadas a partir de hoje até segunda-feira, nas barreiras de entrada e saída da capital, por causa do feriado prolongado. Os detalhes com a repórter Priscila Gama. Marcela, o fluxo de veículos nas estradas e nas barreiras da cidade deve aumentar nesse feriado da consciência negra. Segundo o DETRAN, cerca de 25 mil carros devem sair de Manaus. Por isso, as fiscalizações, tanto nas rodovias federais e estaduais, vão ser intensificadas a partir de hoje à noite até segunda-feira. A operação vai envolver 130 agentes de trânsito, policiais militares e civil. A orientação é que antes de ir para a estrada, o motorista deve checar as condições do veículo, como pneus, freios e documentação em dia. A Agência Reguladora de Serviços Concedidos também informou que outras 20 mil pessoas devem sair da cidade utilizando o transporte coletivo. A fiscalização vai ser intensificada principalmente para verificar o cumprimento do horário da frota do ônibus e gratuidades obrigatórias. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. E a alta do dólar obrigou muita gente a mudar os planos para as férias. Os destinos internacionais deram lugar ao turismo interno, principalmente para o Nordeste brasileiro. Economizar para vencer a crise. Mas a economia não significa abrir mão da viagem de férias. Égia pretendia ir para Orlando, mas a diversão nos parques temáticos vai esperar um pouco. Ao optar pelo destino nacional, ela vai economizar a metade do que gastaria nos Estados Unidos. A nossa viagem seria a partir do dia 20 de dezembro. Então, por enquanto, com o dólar, ao preço que está, não temos condições. Nós vamos fazer o roteiro aqui no Brasil. A decisão faz sentido e quem lucra com a alta do dólar é o turismo nacional. O setor experimenta um fôlego novo desde a Copa de 2014 e se diz preparado para atender bem. Para as operadoras de turismo e viagens, não há crise. O movimento estimado para dezembro e janeiro deve aumentar em 50%. Para o Brasil, os destinos mais procurados, voltamos a ter Rio de Janeiro, Minas Gerais, o Nordeste, Salvador, Natal, Maceió, Fortaleza e também São Paulo. Este economista diz que a opção pelo turismo dentro do Brasil é excelente. Os gastos do viajante, calculados em reais, chegam apenas a um terço do que se gastaria em dólar. No período de 10 dias, mais ou menos, eu tive, pelos cálculos que eu fiz, sem levar em conta compras. Mas, apenas, a questão de diversão, hospedagem, viagem, compras, etc. Essa diferença deu mais ou menos uns 7 mil reais, levando em conta já a conversão para o real. Mas, quando você leva em conta que vai, se for, por exemplo, para Orlando, para Parque da Disney, etc., essa diferença pode chegar até 15 mil, 16 mil reais. Depois de calcular, quem ganha é o mercado interno e o brasileiro, que fica conhecendo melhor as maravilhas do seu país. Por hoje é só, você acompanha agora a propaganda partidária obrigatória. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho